Oi pessoal, boa noite. Cá estamos nós juntos novamente nesse dia 1º de abril, novo mês, novo início, nova chance da gente recomeçar. A gente sempre tem, não é? Chance de recomeçar. Às vezes em períodos longos a gente pode contar um ano, às vezes a partir do dia do nosso aniversário, então um novo ano para eu fazer as coisas de outro jeito, diferente, melhor, acumulando o aprendizado que eu trouxe em toda essa jornada e usando nesse novo ano. Às vezes períodos de um mês ou uma alunação, uma semana, às vezes períodos curtos, um dia. Eu acordei hoje, é um novo dia. Se eu acordei, se eu tenho um novo dia, eu posso fazer desse dia um dia diferente, um dia melhor. Às vezes um espaço de tempo bem pequenininho, uma respiração. Compreender que a cada respiração eu me densifico, me manifesto como ser humano, que a cada expiração o meu espírito vem se densificando e se construindo na matéria e a cada inspiração eu tenho a chance de voltar para minha fonte criadora, rever o lugar de onde eu vim, rever a minha matriz primordial e na próxima respiração começar tudo de novo. Então, em homenagem a esse dia um e a essas possibilidades de novos começos. A gente vai fazer um fluxo bem interessante hoje, energia da função vesícula biliar. É um fluxo que pode ajudar a gente a transformar a nossa mente, a forma como a gente vê o mundo e a forma como a gente vive a vida. Mas vocês sabem, esse primeiro minutinho sempre é para esperar o grupo se formar, para a gente poder praticar junto. Então, eu vou dar uma corridinha aqui para ver quem é que já está aqui comigo. Patrícia, Josi, Fátima, Ana, Célia, Sheila, Jivan, Yamandu, Buenas Noites, Mariana, Miriam, Vera, Vânia, Vânia, Geraldina, Célia, Arisabel, Olga, Marilda, Sandra. A gente, se eu pular alguém, desculpa, porque aqui corre muito rápido. Ah, obrigada quem está mandando as estrelas. A Célia mandou 50 estrelas e Amandu mandou. Essas estrelas, eu fico super agradecida, é um carinho que vocês fazem, né? Uma gentileza mandar essas estrelinhas. E aí, a Pathy, a Patrícia de Toledo Ribeiro, que é a pessoa que administra essa página junto comigo, o que a gente recebe com essas estrelas, são alguns centos por estrelas, a gente reverte isso em trabalho aqui na rede mesmo, em prol da nossa comunidade do jenshinjutsu. Então, cada vez que vocês mandam uma estrelinha, vocês estão ajudando a gente a levar esse trabalho de divulgação do jenshinjutsu adiante. Eu fico muito agradecida, muito feliz pela gentileza e pela generosidade. Então, obrigada a todos vocês. Já entrou bastante gente aqui, Regina de Dublin. Estão indo para a primavera, né, Regina? Deve estar bom demais aí, saindo do frio. Hoje, o primeiro dia aqui no Brasil, aqui em São Paulo, pelo menos, não sei, no resto do Brasil, que o calor deu uma arrefecida. Olha, graças a Deus, eu não vi a hora de dar uma... Ai, chegar, né, um pouquinho mais no outono. Faltam mais dois minutinhos para a gente começar a nossa prática. Eu sempre espero até as oito e cinco para a gente juntar aqui um grupinho. Ei, Regina, saudade também. Saudade, querida. Saudade de todos, com quem eu não posso estar, pelo menos não pessoalmente. Que bom que a gente tem essa oportunidade de estar aqui reunidos, né? Eu vou aproveitar esse minutinho que falta para dar um recado. Eu vou repetir esse recado no final, mas só para vocês já irem sabendo. Tem uma... Na descrição aqui do vídeo, tem alguns recados e o último deles é um link para vocês acessarem a primeira aula do grupo de práticas do sistema imunológico gratuitamente, tá bom? É só clicar lá, vai direcionar vocês para a Casa Bioluz e aí vocês colocam o seu nome e seu e-mail e vão receber o códigozinho lá para acessar gratuitamente essa aula. A nossa intenção, claramente, é que cada um de vocês possa praticar em prol do seu próprio sistema imunológico, num período que isso é tão importante, mas que enquanto vocês pratiquem, vocês também pensem em estar ajudando o sistema imunológico de todas as pessoas que estão precisando disso nesse momento. E a gente sabe que não são poucas, né? Então, é sempre com essa intenção de estarmos juntos, unidos, principalmente hoje, que a gente vai falar de uma energia aquariana, de uma energia que está muito ligada com a vibração do coletivo. É muito importante que a gente lembre que a gente faz parte de um todo e que cada uma das expressões individualizadas da luz veio do mesmo lugar e pode estar sempre em comunhão a partir da nossa consciência dessa unidade e da nossa prática em prol dessa unidade. Então, são oito e cinco, a gente vai começar, a prática é um tantinho longa. Se vocês não conseguirem fazer todos os passos, fiquem no passo anterior, do que for mais confortável, de enxergar o certo de viver sem esforço. Então, boa noite a todos que aqui estavam, que eu ainda não tive a oportunidade de cumprimentar e vamos começar a nossa prática, tá bom? Então, a gente vai começar com aquela postura de mãos, que a gente sempre assume no início das nossas práticas. Essa postura aqui nos coloca em contato com a nossa sexta profundidade, que está aqui na palma da nossa mão, a nossa matriz, a nossa perfeição, o nosso retrato mais direto da nossa divindade. Sabe quando você tira aquela foto e você olha e você fala, nossa, eu fiquei bem nessa foto, eu pareço bem, eu pareço feliz, eu pareço saudável? Esse aqui é o retrato disso, essa foto da sexta profundidade é a foto onde você está sempre bem, onde você sempre tem saúde, onde você está sempre ligado à luz e à força que criou você. E ainda que nessa sexta profundidade você seja uma expressão única, individual, você tem uma consciência mais plena da luz que te originou, da onde você veio e da onde tudo que é vivo veio. A consciência é muito, muito importante nessa nossa prática de hoje. A gente agradece aos nossos mestres, Jiru Muray, nossa querida Mary Burmeister, Haruki Kato. E a gente dedica essa prática de hoje a todas as pessoas que estejam precisando ver uma luz no final do túnel, todas as pessoas que precisem permitir que sua mente tenha um pouco mais de paz. Nós somos 64 pessoas nesse momento, 6 mais 4 é 10, 10 é abundância, o 10 é o 1, hoje é dia 1. Fim, sigamos juntos. Coloquem a sua mão esquerda na lateral aqui de trás do seu pescoço, do lado esquerdo e a mão direita aqui no alto da testa, do lado direito. Podem começar a prática, eu esqueci de ligar o cronômetro. Primeiro passo da energia função vesícula biliar. Que tem 12 no nosso pescoço, aqui do ladinho da nossa vértebra 4. Essa vértebra que representa o sol, a sétima profundidade, o sol que originou a todos nós. Essa que tem, número 12, que faz a nossa conexão do homem que nós somos manifestos aqui, do ser humano manifesto. Homens, mulheres, animais, plantas, minerais. Com o nosso Criador, com a força que nos criou, quem quer que seja ela dentro do seu sistema de crenças. E a nossa trava 20 aqui na testa, que permite que a gente tenha o vislumbre da eternidade. O vislumbre da vida através dos olhos dessa força criadora. Essa trava que me relembra a quem eu sou. Essa energia função vesícula biliar é uma energia aquariana. E é a meia-noite, na hora mais escura do dia, também na primeira hora do dia, que vem a energia de aquário, sua estrela brilhante. Então, é como se o céu se abrisse para você. Nesses momentos, nesse momento da meia-noite, é como se o céu se abrisse e as mensagens do cosmo, da luz, da divindade, da força criadora, fossem filtradas diretamente para dentro do seu corpo. E é a partir desse lugar que a energia função vesícula biliar diz, eu sei. Não é um saber do pensar, é o saber de ter visto a luz, de ter aberto a sua consciência para esse céu estrelado, para essa fonte de consciência cósmica, no qual todos nós estaremos dissolvidos de volta um dia e olhar para a vida a partir deste ponto de vista. A energia função vesícula biliar, ela começa aqui debaixo da nossa pálpebra inferior, depois ela sobe e faz um movimento aqui na lateral da nossa cabeça, antes de descer pelo nosso pescoço, o ombro e o corpo. Nesse movimento, ela vai limpando a nossa mente, restaurando a nossa sanidade mental e vai trazendo luz para a nossa vida. Então, todas aquelas pessoas no mundo hoje que se sentem cansadas, exauridas, perturbadas, que estão ressentidas, magoadas, que estão com raiva, que estão frustradas por as coisas não serem como elas gostariam que fossem. que essa luz do aquário penetre as mentes e limpe a mente e restabeleça a sanidade mental de cada um de nós, de todos nós que estamos aqui reunidos agora, de todos aqueles que receberão o resultado dessa harmonização que a gente faz em conjunto. Luz no fim do túnel, meus amigos, luz no fim do túnel. Se você não vê a luz no fim do túnel, essa é a prática. Traga agora a sua mão aqui da testa para o seu cóccix, o último ossinho da sua coluna. Esse cóccix é também um grande portal dessa energia, dessa energia da ponte que liga o que nós somos à nossa fonte criadora. Então, aqui no 20, a gente tem esse vislumbre. Aqui no 12, a gente faz essa conexão. E agora, com a mão aqui no cóccix, a gente reforça essa conexão. A gente toca um lugar de entrada de energia muito poderoso no nosso corpo. Um passo importante da nossa energia harmonizante universal, vertical, central, principal. Se você está com a sua mão aqui no 12, talvez você queira esticar um pouquinho os seus dedos e chegar a tocar a sua própria coluna. E permitir que essa energia da conexão com a sexta profundidade se faça de forma integral. Eu vou ficar um minuto em silêncio para que você possa ouvir o que o seu corpo te diz. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Essa semana faleceu de câncer um filósofo, um escritor, um pensador italiano que estava radicado aqui no Brasil há muitos anos, com o Tardo Caligares, e ele tem uma frase que diz que não existe vida adulta realmente, que a vida adulta é uma espécie de ilusão. Eu não estou sendo literal, não foram essas palavras que ele usou, eu não me lembro as palavras literais dele, mas a ideia de que não existe vida adulta uma vez que a nossa vida adulta é pautada nos rastros e nas marcas que a gente traz na nossa infância. Quando eu li essa frase, eu fiquei pensando que não precisa ser assim, né? E agora a gente vai com a nossa mão do cóccix para a lateral externa do calcanhar direito, para que isso for confortável. Se não for confortável para você, fique ali no cóccix mesmo, se você já estiver cansado de tocar o cóccix, traga a mão para a base da costela direita. Quem alcançar o pé com facilidade, toque lá agora a lateral externa do calcanhar, a lateral do calcanhar que fica do lado do seu dedinho pequeno, do pé. Aqui tem 16. E aqui tem 16, essa aqui tem maravilhosa, a primeira que tem da terceira profundidade. Aqui nesse fluxo da vesícula, né? Aquário dizendo, seja diferente, faça diferente, escolha outro caminho. Eles conhecem como é o caminho do Urano no céu, do planeta Urano, um caminho completamente diferente. Ele faz uma órbita completamente diferente dos outros planetas. Então, a vesícula bilhar está sempre dizendo, faça diferente, seja novo, seja criativo. Quando foi a última vez que você fez uma coisa que tenha te surpreendido? E o 16 diz sobre base e fundação. Então, sempre é tempo de construir uma nova base, uma nova fundação para a sua vida. Agradeça tudo o que você teve na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Todas essas coisas construíram quem você é. Agradeça todos os aspectos positivos dessa jornada, mas saiba que aqueles que ficaram um pouco capengas, coisas que não foram tão sólidas, tão firmes, que não te deram apoio suficiente, você pode refazer, você pode refazer agora. E sim, assumir completamente o poder de uma vida adulta que honra a sua herança, que aceita e incorpora na sua experiência tudo o que recebeu, mas que não é vítima dos traços difíceis que porventura tenham acontecido nessa jornada. Eu sempre me lembro de uma frase do Wayne Hackett. Ele diz que quando você está numa situação que te faz infeliz e não sabe o que fazer para sair dela, então que você pode se dar, se aplicar o fluxo da vesícula biliar por algum tempo, que a luz se fará, que a saída, que a solução para o seu impasse te será transmitida através desse sistema de intuição, de religação da sua mente com a mente cósmica. E aqui o 16 é um bom lugar para a gente começar isso, não é? Terceira profundidade, fiquei irritada de ficar contida, aprisionada numa caixa. É tudo que a gente tem tido esses últimos tempos, não é? Ficarmos restritos nas nossas casas, nós os que somos privilegiados a ponto de não precisarmos nos expor na rua. Há aqueles que precisam sair porque precisam trabalhar para ganhar o pão do seu dia. Aqueles de nós que estão protegidos podem talvez se sentir irritados por estarem confinados. Observem que privilégio há em poder estar confinado nesse momento. E que esse confinamento seja só o da proteção social. Que a sua alma, a sua mente, os seus pensamentos, a sua criatividade não estejam confinados também. Está se sentindo apertadinho? Faz o fluxo da vesícula biliar. Traz a sua mão agora do calcanhar para a base da sua costela direita, o 14 direito. Mais conexão. Vejam, duas conexões. A trava 12, chave da linha da cintura. Quando eu submeto a minha mente pessoal, a mente criadora do universo. E aqui no 14 eu reforço essa minha intenção de ser um ser aqui, com os pés na terra, mas me manter ligado ao alto. A trava 14 é uma trava de Sagitário. E o símbolo do Sagitário, o Centauro, fala muito sobre essa missão. Conhecem a imagem do Centauro? Aquele ser quadrúpede que tem da cintura para baixo é um animal com as quatro patas. Quatro. O quadrado, o número que representa a matéria. As quatro patas bem fincadas ao chão. Bem conectadas com a manifestação. E o seu arco, que é o seu torso, segura um arco, uma flecha, que miram o universo, o cosmos. É isso que o 14 é. Estarmos aqui nessa experiência materializada, enquanto mantemos a nossa cabeça conectada com a nossa fonte. Muita gente sem conseguir dormir nesses tempos, por causa das preocupações. A trava 14 rege a noite. Rege insônia, pesadelo, noites mal dormidas, noites com desconforto. Essa nossa prática leve e alento a todas as pessoas que nesse momento, por algum motivo, estejam com dificuldade de conciliar o sono e ter uma boa e repousante noite. E a gente tem que ter uma boa e repousante. E como esse contato, como essa articulação entre céu e terra são fundamentais para a nossa existência na saúde. E como essa linha é responsável pela nossa sanidade mental e como é fundamental que nós nos mantenhamos sãos. Nem sana, incorpore sano. O contrário é verdade também. O corpo só estará sãos se a mente o estiver. Tragam agora sua mão da base da costela direita para a base da costela esquerda. O foco da energia aquariana é o foco na globalidade, na totalidade, no bem comum. No grupo, no todo, na comunhão entre as pessoas. A gente vem fazendo toda uma jornada de consciência que culmina lá no Capricórnio, como a nossa jornada pessoal, nosso caminho individual. E aí, quando a gente vai ali para a casa 11 da astrologia, quando a gente entra nessa casa que é o grupo, que é o todo, que é o coletivo, a gente sabe que a gente está começando a se dissolver de volta para entrar outra vez na fé, na comunhão, na compaixão do fígado e finalmente voltar para a nossa casa de luz e fazer tudo de novo depois, para quem acredita nisso. Então, queridos, pensem nisso, pensem nessa nossa comunhão. Quando nós terminarmos essa prática, eu vou fazer um apelo importante a vocês hoje, aproveitando esse espírito do coletivo, do eu em função do todo, do eu que se trabalha e se aprimora, mas que não fica com a colheita só para si. Vamos colocar a mão que está aqui na base da costela esquerda, agora, abaixo da clavícula esquerda, debaixo da saboneteira. Sente vontade de pegar desde cima até embaixo? Fica à vontade. A gente chama arte. Aqui está no 22, fica aqui nessa região, ela é grande. Você pode explorar esse lugar maravilhoso que me conforta, que me ajuda a estar confortavelmente equilibrado, resiliente em qualquer que seja a situação que eu esteja. Percebem que dádiva é essa de ter um centro no meu corpo que permite que eu tenha flexibilidade o suficiente para qualquer que seja o desafio eu me sentir confortável e adaptado à situação desafiadora? É tudo o que a gente precisa nesse momento, é tudo o que a gente está vivendo. Uns mais, outros menos. Hoje eu conversei com uma amiga muito querida, com quem eu não falava há muito tempo e ela me perguntou se eu estava bem. E eu disse que sim, eu estou muito bem. Eu estou saudável, eu estou segura, eu tenho meu trabalho, eu tenho um bom abrigo, alimentação boa até demais. As pessoas que eu amo estão saudáveis. Individualmente eu estou muito bem. Como ser humano, vivendo essa tragédia global Há que haver mais compaixão. Por isso eu fico tão grata por esse grupo. Somos 80 pessoas agora praticando essa compaixão e cuidar de si e da coletividade ao mesmo tempo. Eu sou muito grata a vocês por fazerem parte disso. E qual foi o tempo que isso tomou da nossa vida? 20 exatos minutos nesse momento. 20 minutos de prática. 20 minutos de prática que nos permitem cuidar da nossa saúde mental. Abrir, expandir a nossa cabeça. Olhar qual é a forma criativa que a gente pode ter de vencer esses desafios momentâneos. Um momento cumprido, né? Um ano, um momento de um ano que também não está prestes a acabar. Deus sabe quão longo será esse momento desafiador. Mas ter esses instrumentos é muito importante. E agora eu queria pedir para vocês, agora que a gente terminou a nossa prática, queria contar para vocês sobre a iniciativa que algumas pessoas estão tendo desde o início da pandemia no sentido de facilitar, de melhorar a vida das pessoas que estão em situação de maior risco, maior perigo. Então tem um grupo grande de pessoas e uma das pessoas que coordena esse grupo é a Fátima Silveira do Atma. e estão desde o início da pandemia fazendo uma ação incrível. Eu vou contar aqui para vocês um pouquinho. É uma rede de distribuição, eu estou lendo aqui, tá bom? É uma rede de distribuição de EPIs, equipamentos de proteção individual e marmitas. E através das doações, elas conseguiram nesse ano entregar 27 mil aventais para hospitais públicos, luvas e máscaras, 41 mil e 500 marmitas até o final desse mês que passou, o que equivale a 23 toneladas de alimentos que foram processados pelo buffet Vivi Barros. E essas quentinhas, essas marmitas, foram para as comunidades de Heliópolis, São Remo e algumas outras comunidades mais. E agora, eles conseguiram, eu vou ler aqui e fica mais fácil. Com a situação de desemprego e fome ter aumentado, a demanda por mais comida aumentou também. Então, o líder da comunidade de Heliópolis disponível usou um espaço onde será construída uma cozinha industrial na favela para aumentar e agilizar a confecção das marmitas. Eles não só distribuem as marmitas, como eles dão um jeito de fazer essas marmitas chegarem quentes nos lugares. Vocês imaginam o que é isso? Um grupo de voluntários que não só cozinha, embala, transporta, mas faz isso a tempo hábil das pessoas poderem receber essa comida quente, porque vão combinar, dignidade, de fato mesmo. Então, agora eles conseguiram esse lugar para... Eu fico emocionada, porque é tão legal ver as pessoas fazendo isso. Então, conseguiram esse lugar para fazer uma cozinha industrial na favela. Então, eles estão arrecadando fundos para a construção da cozinha, utensílios. Já conseguiram uma ONG que vai formar seus insumos básicos, que são arroz, feijão e as proteínas. E tem um DJ, o DJ Rô Freitas, que está há muito tempo fazendo lives gratuitas a partir da Califórnia, e ficam essas lives todo sábado. E ele entrou agora numa coisa de uma campanha para ajudar a arrecadar fundos para essa cozinha industrial e também por uma instituição de casa de passagem que recolhe animais de rua. Então, o que eu coloquei aqui na descrição do vídeo foi um Pix da Atma, que é lá a casa da Fernanda Ferreira Silveira, que está coordenando todo esse trabalho nas comunidades. Se vocês quiserem fazer alguma doação, vocês podem fazer para esse Pix. Ou tem o evento coletivo, a arrecadação de fundos coletiva do DJ. Tudo o que ele arrecadar vai ser revertido para essa cozinha de Heliópolis e para essa casa de recolhimento dos animais. Então, eu coloquei ali. Às vezes você pode falar, puxa, já tenho tão pouco, não posso dar nada. Mas se você der 10 reais, 10 reais, já dá para fazer uma marmita, gente. 10 reais que um de vocês, nós somos agora 72 pessoas. Se cada um doar 10 reais, já vão ser 72 pessoas que vão comer, que vão ter uma refeição digna no dia e que vão poder contribuir para construir essa cozinha, para agilizar esse processo, para essas pessoas poderem receber esse alimento de uma forma cada vez melhor, mais digna, mais ágil. O trabalho que eles fazem é incrível. Esses dias, uma fazendeira de caqui disse que podia ir lá quem quisesse catar caqui, recolher o caqui para levar para as comunidades. Aí foi um grupo, um caminhão, pegaram mil quilos de caqui para distribuir para a comunidade. Essa é a energia aquariana da qual eu estou falando aqui nesse nosso encontro. Isso é que é poder estar junto, poder colaborar, poder olhar por todo, perceber que por mais que eu esteja aqui no meu bunker protegido, sabe, tem uma frase da Bíblia, eu não sou muito de Bíblia, não conheço quase nada, mas tem uma frase muito bonita que eu acho muito tocante, que é uma passagem que diz enquanto a última das minhas ovelhas não for salva, ninguém estará a salvo. É a hora da gente se mobilizar fortemente. nós fizemos a nossa tarefa aqui de nos harmonizarmos energeticamente, mandarmos isso para as pessoas, mas eu quero realmente convidar vocês a participarem dessa campanha através dessas doações que vão aí para essas duas entidades que estão listadas aqui na descrição desse vídeo e como forma de agradecer, eu mantive lá, a gente ia tirar, mas eu mantive o link lá da primeira aula do grupo de práticas do sistema imunológico gratuito para quem quiser acessar. Então, na descrição desse vídeo tem um monte de coisa hoje, tem os dois endereços da Atma e do DJ e tem o convite para vocês assistirem a aula do sistema imunológico gratuitamente, tá bom? Como uma forma de eu agradecer por a gente estar aqui sempre juntos. Então, tem um montão de gente escrevendo aqui, que bom, tem um monte de gente que diz que quer colaborar e eu fico feliz. Eu vou encerrar essa nossa live, a gente já até ultrapassou um pouquinho o nosso tempo, mas eu vou ler depois mensagem por mensagem e responder e para aqueles que mandaram as estrelinhas, muito obrigada, viu? Eu espero vocês aqui de volta na próxima quinta-feira para a gente continuar o nosso trabalho. Fiquem com Deus, ótima semana, obrigada por mais esse dia. Tchau, tchau.